Servop seminovos para você aqui em Campo Largo, a 15 minutos do Parque Barigui. E olha só, seminovos de qualidade, ainda com 6 meses de garantia de motor e caixa. E eles tem preço também para negociar, olha só. Polo 1.6 hatch, carro completo ano 2008, de R$ 26,900 por apenas R$ 25,900. Tem também Palio Fire 1.0, 4 portas, ano 2007, carro completo. De R$ 18,000 por apenas R$ 17,000 para você levar, carros impecáveis. Gol 1.6 modelo Power 2003, ele tem direção, trio, ar, carro completo. De R$ 18,000 por apenas R$ 17,000. E vem que tem muito mais aqui no pátio, em média 50 seminovos para você, com 6 meses de garantia de motor e câmbio. Aproveita. 15 minutos do Parque Barigui, aqui em Campo Largo, na Rodovia do Café, quilômetro 23. Ao lado do Vinhos Campo Largo, fácil de você achar. O telefone é o 3392 2525. Não esquece, Servop Seminovos é do Grupo Servopa e também Consórcio Nacional Servopa. Vem correndo que está cheio de seminovos aqui te esperando.